Sejam bem-vindos de volta ao Modo Carreira com o Barcelona. Terminamos o episódio passado na primeira colocação. O segundo colocado que seria o Real Madrid estava com um jogo a menos. Na verdade temos na segunda colocação o Atlético de Madrid e o Real Madrid com um ponto a menos e um jogo a menos também. Será que na simulação agora ele vai voltar ao topo ou será que o Barcelona vai ficar? Tenho também informações de que o Barcelona foi atrás de mais alguns jogadores aí para recompor o elenco após a saída de Dembélé. Beleza? Então fica aí até o final do vídeo para saber o que aconteceu no episódio de hoje. Já deixa o like, compartilha e se inscreve. Bora, vamos ver o Barça brilhar de novo. Olha aí rapaziada, vou começar diferente. Vou começar mostrando para vocês quem que é o artilheiro da La Liga Santander. Se liga, o artilheiro da La Liga é o Lautaro Martínez. E adivinha só, quem que é o garçom? Quem que é o garçom? É o Lautaro também, cara. A gente está jogando muita bola e está mitando aqui nesse modo carreira. De Jong vem ali na quinta colocação também, Neymar na sétima. Mas se liga aí, o Neymar também está aqui com nove gols, apenas dois atrás do Lautaro Martínez. Será que dá para a gente deixar o adulto Ney aqui como o grande artilheiro do Barcelona nessa temporada? Vamos ver. Na verdade, rapaziada, eu me equivoquei. O Real Madrid está dois pontos atrás do Barcelona com um jogo a menos e não um. Beleza? Agora vamos ver. Um jogo a menos para o Real Madrid. Será que eles vão vencer? Eu espero que não. É, realmente não deu. O Real Madrid venceu. Então estamos com um pontinho de diferença. O Real Madrid lidera com 32. O Barça logo na cola ali com 31. E agora temos um jogo contra o último colocado da tabela. O Granada, rapaziada. O último colocado para essa partida aqui. Então eu vou simular, beleza? Eu espero, obviamente, que o Barcelona não perca, né, mano? É o último colocado, né, Barcelona? Com esse time aí, nós metemos uma goleada de 4 a 0. Lenglet, Messi fez dois gols. E o Dembélé, que entrou no segundo tempo, sei lá. Acho que foi no segundo tempo que fez o dele também. 4 a 0 Barcelona, três pontos somados. Muito bom. Vamos fazer um treininho no Sufati, rapaziada? Se liga aí, ó. Vou simular aqui. Vamos fazer um treininho nele aí. Porque ele já subiu para o 83 e, ó, o treino focado nele já quase subiu meia barra, mano. Esse moleque vai imitar demais aqui, mano. Neymar não decepciona. Neymar Júnior vive um ótimo momento e está justificando a reputação de craque com suas grandes atuações recentes. Se ele continuar jogando assim, vai valer muita grana para o Barcelona. Eu falei o contrário aqui. Porque vai valer cada vez mais dinheiro e quem sabe seja o jogador do ano aí, cara. Será que o adulto Neymar vai ganhar finalmente a sua bola de ouro? Eu espero que eu consiga fazer com que sim, né? Galera, agora é o seguinte. Olha a responsa, mano. Olha a responsa. Depois dos dois resultados ruins contra o Fernand Bach, o Barcelona está na terceira colocação com sete pontos aqui do Grupo G. E vamos pegar agora o Shakhtar, que é o último colocado. Precisamos, obviamente, de uma vitória urgentemente para subir aí e não correr risco nenhum de ficar fora aí da fase de mata-mata aqui da UEFA Champions League. Então, para esse jogo, eu vou com o meu time, obviamente, principal. Vai todo mundo jogar esse jogo. Está no lendário. Cinco minutos. A partida vai ser chuvosa. Barcelona, vamos para cima do Shakhtar. Vamos conquistar os três pontos e assumir um bom lugar aí nesse grupo aqui na UEFA Champions League. Bora lá. Olá e sejam todos muito bem-vindos. O tempo está tranquilo, está gostoso. Não vai interferir no jogo. Isso aí, rapaziada. A parada está chovendo aqui. Vocês sabem muito bem que eu sempre dou uma puladinha aqui por causa da musiquinha da Champions. Está o Griezmann, Ter Stegen aí no detalhe. E agora vai rolar a bola para o primeiro tempo. Vamos lá. Eu ia falar Soares, mas não é, mano. É Laltaro, caramba. Vai lá o Taro dar o pontapé inicial. Vamos lá, Barcelona. Vamos para os três pontos. Frank De Jong. Boa. Boa jogada do De Jong, hein. Boa jogada. Olha o Neymar. Olha o Neymar mandando o Griezmann lá. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Isso. Fez o corte. Tem a chegada do Neymar. Neymar invadiu. Opa. A jogada individual. Opa, rapaz. Opa, a bola voltou com o Neymar. Vamos. Isso. No De Jong. Agora, rapaz. Capricha, meu irmão. Capricha, De Jong. Olha lá, rapaziada. Dez minutos de jogo. 1x0. O Barcelona, Frank De Jong. A jogada individual do Neymar. Ele quase fez. Mas quem deu sorte mesmo. Se liga aí. Foi o De Jong. Passou bem ali. O Neymar viu ele. E olha aí. Ainda sofreu pênalti. Ainda foi pênalti no De Jong. Ele 1x0, Barça. Olha o Alaba. Viu bem a subida do Neymar. Neymar Júnior. Boa. Boa bola com o Griezmann. Neymar passou. O Griezmann meteu a bola nele. Ele fez a jogada de novo. Vem Neymar. Tem espaço. Olhou. E bateu. E bateu. E bateu. E tá lá. E tá lá Neymar Júnior. O adulto Neymar faz o dele aqui no jogo da UEFA Champions League contra o Shakhtar. Se liga aí o lançamento do Griezmann. Jogada individual. Ele fez o corte e trouxe para o meio. Bateu com a perna direita ali. E marcou um golaço. Olhou a posição. Bateu consciente. Adulto Neymar. Neymar. Olha o Alaba, rapaziada. Protegendo e trazendo. Se liga. Que bolão aqui para o Lautaro. Ele dominou. Fez o corte. Lautaro Martínez bateu em cima. Olha aí o gol. Que ótimo, velho. Que ótimo gol aí do Lautaro Martínez. Chutou em cima. E contou com o goleiro e o zagueiro batendo cabeça lá, cara. Que bolão, hein. Que bolão. Vamos dar uma olhada de novo aí. Olha aí a jogada do Alaba. O Lautaro ganhou no corpo. Fez o corte. Trouxe para dentro e bateu. Goleirão bateu o roupa. O zagueiro foi chegar atirando. Chutou o goleiro, mano. Olha isso, cara. Que bizarro. A sorte. Quer dizer, a sorte. Eu não sei ainda, né. Mas será que não machucou o goleiro? Olha. Rapaz, que paulado. Levou uma paulistinha no braço ali. Falando nele, olha lá o que ele fez. Ele roubou a bola e meteu o bolão para o Grisma. Olha o Grisma. Olha o Grisma na saída do goleiro fazendo o dele. Ele que estava precisando fez o dele. O dono da camisa número 7, Ansufati, entrou e mandou para o 7. Olha lá. Ele olhou o goleiro, deu um toquinho lindo de esquerda. Toquinho lindo e fez um golaço. Quatro gols. Quatro gols no modo carreira do canal. O Marshall tem que compartilhar o vídeo, hein, mano. Compartilhe aí. Que foi um golaço. Final do jogo, rapaziada. 4x0, mano. Não consegui fazer o gol do Fátia ali. Eu tive mais uma oportunidade que provavelmente não vai entrar na edição aí para o vídeo ficar mais compacto e mais rápido. Eu poderia ter feito 5x0, mas eu perdi uma grande oportunidade, mano. Mas está aí, ó. Barcelona comemória. Vamos dar uma olhada como é que ficou lá o grupo. Mas com essa vitória eu quero saber se pelo saldo de gols a gente fica em primeiro ou em segundo, mano. Vamos lá ver como é que ficou a rodada. Foi humilhação? Foi humilhação ou não? 15 chutes a gol? Nenhum. Nenhum do Shakhtar, cara. Nenhum. Neymar, mesmo assim, jogando só um tempo, mitou. 9,6 para ele. O cara é bom. Então é isso daí, rapaziada. Da terceira colocação pulamos para a primeira colocação e o nosso próximo jogo vai ser contra o Chelsea que está aí na segunda. Então, caras, temos tudo nas mãos aí para conseguir passar. A gente não pode perder, na verdade, né? Se a gente perder e o Fernand Bac ganhar, o Fernand Bac vai a 11 e o Barcelona permanece com 10. Aí a gente está enrolado. A gente não pode perder o jogo contra o Chelsea. E o empate basta aí para a classificação. Nossos próximos jogos aqui serão pela La Liga, Getafe, que vem na 11ª colocação e o Osasuna, rapaziada, que vem lá, se não me engano, na 18ª colocação. Logo após esses dois jogos, teremos um confronto importantíssimo, como acabei de mencionar para vocês aí, contra o Chelsea. Então é o seguinte, eu vou simular esses dois confruntos aqui pela La Liga, que são times que estão mais abaixo da tabela e vamos direto aqui para o jogo contra o Chelsea, rapaziada. É um jogo importante. Vamos lá, vamos simular e vamos ver como é que o Barcelona vai se sair. É claro que o Barcelona tem tudo para vencer aqui. O Getafe da 11ª colocação e o Osasuna da 18ª, né, manos? Vamos lá no aquecimento. 5 a 0, meu irmão. 5 a 0, gol do Griezmann. Martínez meteu mais dois e o E.T. meteu dois também. 5 a 0, o Barça aqui contra o Getafe. Agora vamos avançar no tempo e vamos lá para o jogo contra o Osasuna. Para a simulação aqui contra o Osasuna vai rolar. Vamos ver como é que vai ser aqui. 3 a 0, 3 gols. Head trick do... Eu ia falar menino, mas então o adulto Ney, né, mano? Adulto Ney meteu três. Maravilha. Como eu falei para vocês que precisamos de um jogador para colocar lá no lugar do Dembélé, rapaziada. Mas não necessário era a mesma posição, porque eu tenho jogadores suplentes ali para a posição onde estava jogando o Dembélé, no caso a ponta direita. Eu gostaria muito de trazer mais um volante. Eu estou sem volante em reserva, já que temos aí o Marquinho e o Frank de Jong jogando ali na meiuca, né, mano? De repente o Lorente é o cara que cabe no bolso. A multa recisória dele é de 38 milhões e 200. Eu tenho 58 milhões. Quero saber o que vocês acham da ideia. Deixa aí no comentário, comentário com mais like aquele que eu vou seguir, beleza? Vamos ver se a gente consegue trazer uma nova contratação para o Barcelona. Jogo importantíssimo, importantíssimo está aí o Matias de Ligt e o Cantezão da Massa, mano. Vamos de número dois, eles vão de número um e a gente vai jogar fora de casa. Claro que vamos jogar com o time totalmente titular. Lionel Messi está voltando de lesão. Ele teve uma torção no joelho e ficou sete dias fora, tá? Então por isso que ele está com a barrinha um pouco mais cansada ali e a gente vai ter que trocar ele logo no segundo tempo. Então está lendário, cinco minutos, o tempo está nublado. Lembrando que esse jogo a gente tem que, do mínimo, empatar. Perder é muito perigoso. Para a gente perder, a gente tem que torcer muito porque o Fernand Bach perca também. Então vamos tentar pelo menos um empate, mas vamos para cima para pegar uma vitória e conseguir os três pontos, beleza? Então, Barça, bora! Uma vitória vale vaga no mata-mata e o jogo só pode ser muito bom. Não sai daí. Daqui a pouquinho, aqui na eSports, todas as emoções para você. É isso aí, cara. É isso aí. Uma vitória pode valer a vaga. Pode não. Uma vitória vale a vaga. Barcelona e Chelsea, os dois times com dez pontos, ocupando aí a primeira e segunda colocação do Grupo G, né? Acho que é o Grupo G. A bola vai ser dos caras. Começa o primeiro tempo. Vamos lá, Barcelona. De Jong, bola na velocidade do Neymar. Neymar ganhou no corpo. Se liga. Fez o corte. De Jong chegou para bater. Fazer! Boa, De Jong! A jogada que começou com ele. Boa, mano. Boa, mano. Boa bola do Neymar também, cara. Que contra-ataque bom do Barcelona. Eu cortei? Não, não cortei. Se liga, rapaz. Olha aí. O Neymar se desvencilhou bem da marcação e mandou ali para o De Jong. Ele não bateu no canto ainda. Não bateu. Coloquei para ele bater no canto oposto aqui. Ele encheu o pé e bateu lá do outro lado. Ainda bem que eu... Acho que nem o Zouma e nem o goleiro Kepa chegaram na bola. Ainda bem. 1x0 Barcelona no jogo importante. Olha o Zapa Costa, rapaziada. A bola, Lenguilê, fechou o espaço. Atrasou. Cantê, Marquinha e Dani Ceballos. Ô, louco. Tá lá o gol do empate, mano. Olha a torcida. Vem abaixo. Torcida desceu bonito ali para comemorar, hein, mano. Mas olha essa batida. Ô, louco. Bateu forte para caramba, hein, mano. Ó, se liga. Caraca, que paulada. Que paulada. 1x1 o jogo. Decidiu fazer a falta e é cartão vermelho, mano. Cartão vermelho que pode ajudar muito o Barcelona a se classificar aqui, ó. Ó, rapaziada. 1x1 final do primeiro tempo. Agora é o seguinte, a gente precisa aproveitar muito bem essa oportunidade que temos, cara. Eu vou colocar o Fati para jogar lá. Não vou colocar o Dembélé. Vou colocar o Fati. Vou dar oportunidade para ele para entrar nesse jogo importante. E por enquanto só, cara. Por enquanto é só. Eu não mexo em mais ninguém. Tá 1x1. Vamos ver se a gente consegue fazer o golzinho aqui. O Chelsea com 1x1. E eu perdi um pênalti, cara. Embaçado. Marquinhos. Boa bola com o De Jong. Tem o Lautaro. A passagem. Tá lá. Lautaro Martínez é o nome dele. Tão rápido. Mano. Aí sim, ó. 58 minutos do segundo tempo. Barcelona frente de novo com o gol aqui do Lautaro Martínez, cara. A galera do Barcelona comemora aí. O time também tá bem unido. Comemora bastante. Olha a bola do De Jong. E o Lautaro já bateu de primeira assim que recebeu. E pregou. Pregou não. Pegou o Kepa desprevenido ali, ó. Se liga. Bateu bonito no cantinho. Olha, a câmera nem conseguiu chegar na bola ali, cara. Muito bom. Muito bom. Golaço do Lautaro Martínez colocando o Barcelona frente, mano. Anso Fati roubou bem a bola. Se liga. Tentou. Segurou. Vem trazendo. Fati deixou ali com o Marquinhos e passou. Bola nele. Ele partiu pra cima da marcação e fez o golaço. Que moleque monstro, velho. Tem medo não. Ele parte pra cima. Parte pra cima e finaliza. Tá lá o Neymar comemorando e o moleque faz o dele no jogo importante pro Barcelona. O técnico confiou, né, mano? O técnico confiou colocar ele no jogo importante, ó. Fechou dois na marcação. Ele botou a frente ali e bateu pro gol. Tá lá, mano. Olha a bola pro Coutinho. Vamos, Couto. Vamos, Coutinho. Você acabou de entrar, Coutinho. Nossa, fiquei sem espaço. Fiquei sem espaço pra bater. Coutinho prende a bola. Mandou com o De Jong. O Barcelona gira. Tenta achar o... Isso. Isso. Vamos, meu irmão. Tá lá, rapaz. Tá lá, rapaz. É isso. O Barcelona não tem bola perdida não, mano. Tem bola perdida não, rapaz. Olha aí. Felipe Coutinho girou. Foi lá do outro lado. Tentou o corte. Ainda conseguiu a bola. Ficou com ele. E ele bateu e fez. Nossa, agora deu tranquilidade, hein, mano. Agora deu tranquilidade. Barcelona praticamente classificado. Ia dar mais um ataque? Não dá. Termina. Quatro gols. Mais uma compartilhada do vídeo. 4x1 pro Barcelona. E estamos classificados. Pra quem tinha dúvida. Barcelona vai classificar ou não vai? O Marshall tá jogando mal? Tá aí, mano. Estamos classificados. E o jogo não foi fácil. Chelsea apertou mais. Finalizou mais vezes. Teve mais pós de bola. Mas o Barcelona é incisivo, né, mano? Incisivo. O Marquinhos jogou muito. 9.4 pra ele. E olha a zebra. Olha a zebra. Você estava achando que o Ferdinandbach não estava bem? Se liga aí, ó. Ferdinandbach venceu. Foi a 11 pontos. E quem não se classifica é o Chelsea. O Chelsea sai e sai na fase de grupo, cara. Meu Deus do céu. Quem diria, mano? Ferdinandbach está classificado pras oitavas de final, mano. Isso é louco, velho. Isso é louco. Falei que os caras estavam jogando muita bola. Vocês não botaram a fé, né? Hora de mais um jogão aqui pela La Liga. Agora contra o Espanhol, molecada. Vamos lá, então. Eu vou de número 1. Os caras vão de número 2. Rapaziada, não vou mexer. Não vou mexer. Não vou poupar ninguém, cara. Porque vocês estão ligados que a situação aqui na La Liga está apertada. A gente está disputando ponto a ponto com o Real Madrid. Então, cara, não dá pra mexer. Não dá pra mexer. Bora! Vamos lá. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu já vou cortar aqui, rapaziada. Lembrando que por conta também aí do Covid-19, eu estou em casa, mano. Estou em casa. Então, teremos dois vídeos por dia aqui no canal, beleza? Esse do Barcelona que vocês estão assistindo às 11h30. Modo carreira às 11h30 e um outro vídeo aí mais tarde. Por volta das 7h30 e 7h30. Então, volta aí no canal mais tarde para ver o que a gente postou. Fechou? Bora, Barça! Bola do Griezmann com o De Jong. A bola é boa. Olha o De Jong. Invadiu. Cortou. Tem aqui. Olha aí o Neymar. Saiu. Bonito! Bonito o lance dos dois ali, mano. Eu poderia ter finalizado com o De Jong ali, mas... E a vontade de fazer essa jogada, né, mano? Olha que lindo o lance do Neymar, cara. Escanteio. Messi cobrou. Se liga. A bola viaja. Vai sobrar. De Jong. Olhou. Olha lá. Sem goleiro. De lá. De trás, mano. De lá. De trás. Que golaço do Frank De Jong. Mano. De lá do meio da rua. Sem goleiro. Ele viu. Olha lá. Um escanteio. Ele pegou o rebote. Olha. Mano, tava longe, hein? Tava longe. Tava longe o Frank De Jong. Olha o pé de apoio. Posicionou-se muito bem. Deu aquele tapinha. Nossa, mas não pegava, hein? Não pegava nunca. Golaço. 1x0, Barcelona. Final de jogo, rapaziada. Jogo apertadaço. Apertadaço. 1x0. Três jogos. Três vitórias. Eu quase derrubei o controle agora, mano. Ainda bem. O Barcelona conseguiu somar três pontos aqui. Mas foi um jogo muito difícil. Muito difícil. Olha aí. Dez finalizações contra nove. 53% de pós-de-bola pros caras. Contra 47. Meioca De Jong sendo aí o jogador da partida pelo golaço que fez também e porque marcou muito. Defendeu muito aí o Barcelona. Então é isso. Terminamos mais um vídeo na primeira colocação. Mas, novamente, o Real Madrid está com jogo a menos. Estamos com 43, Real Madrid com 42. A disputa está interessante. Se você acha que essa disputa está legal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o like. Se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar aqui no próximo vídeo para ver o que vai acontecer. Beleza? Grande abraço do Marshall. Eu espero ver você no próximo vídeo e tchau!